O meu projeto de O meu projeto de mestrado, em específico, ele teve como objetivo fabricar um protótipo de um arcabouço para engenharia tecidual de válvulas cardíacas. E aí, bom, o que é um arcabouço para engenharia tecidual? Bom, a engenharia tecidual é um campo que procura, basicamente, assim, de forma simplificada, produzir estruturas vivas para substituir algum tecido lesado. E para isso a gente precisa de células, né, que vão compor esse tecido novo, só que a gente também precisa de um suporte estrutural onde as células possam crescer, proliferar, até tomar forma, né. E esse suporte é o arcabouço. E ele precisa ser de um material bio-reabsorvível, porque ele vai degradando e o corpo vai eliminando conforme o tecido vai crescendo. Por que válvulas cardíacas em específico? Bom, muita gente deve saber que existem substitutos de válvulas disponíveis comercialmente, as pessoas implantam isso, elas vivem bem. Só que esses substitutos, eles têm suas limitações, por exemplo, as válvulas mecânicas, você tem que tomar anticoagulante, as válvulas biológicas têm uma durabilidade menor. Só que o problema mais crítico, eu acho, são os pacientes pediátricos, que muitas vezes eles precisam, eles têm problema na válvula muito cedo. E daí eles acabam tendo que fazer mais cirurgias, porque a válvula não acompanha o crescimento deles. Então eles têm que ir trocando de válvula, ou fazer primeiro uma válvula plastia e depois colocar uma válvula mecânica ou biológica. Isso acaba diminuindo bastante a qualidade de vida deles. Eu fiz uma simulação computacional para verificar se a geometria e os materiais que eu selecionei eram adequados. Então a gente pega a geometria que a gente faz no software de CAD, joga no programa, coloca as propriedades dos materiais que a gente quer utilizar, aplica uma certa pressão em alguma estrutura específica que a gente quer e daí vê essa resposta no material. Depois que a gente verificou, ah, esses materiais podem ser utilizados, eles provavelmente vão resistir, daí a gente passa para a fabricação de fato. Às vezes a simulação fala que o material dá certo, só que você vai fabricar e a técnica não se adapta ao que você quer. Bom, esse aqui é a primeira versão do protótipo que a gente produziu. Ela é composta por essa parte um pouco mais rígida que dá o suporte estrutural. A gente imprimiu um molde através de impressão 3D, a gente posiciona dentro do estente, a gente pega o aerógrafo e a gente recobre esse molde. E por cima dela a gente faz os folhetos através da técnica de airbrushing. Esse aerógrafo, na verdade, é um equipamento muito simples, ele é usado para pintura, para, por exemplo, aeromodelismo ou até maquiagem. Esse líquido que a gente coloca no reservatório, ele é uma solução polimérica. Nosso objetivo é fabricar uma membrana polimérica através desse método que, na maioria das vezes, vai produzir membranas fibrosas. Ela fica bem fininha, bem leve. O design da válvula foi baseado nas válvulas biológicas comerciais. Assim, a curvatura dos folhetos, essa parte de suporte que a gente chama de estente, é tudo baseado em uma válvula biológica, porque assim, funciona. E daí, qual que é a ideia, né? O fluxo, ele vai vir por aqui, vai abrir os folhetos, então todo o sangue vai ir do ventrículo esquerdo para a horta, vai passar. Só que daí, quando o sangue começa a voltar, ele perde a força e ele fecha aqui, ó. Ele vem nesse sentido e fecha a válvula, para não poder vir o sangue de novo para o ventrículo, o que ia atrapalhar muito a circulação. O microscópio eletrônico de barredura, ele utiliza um feixe de elétrons que percorre a amostra, mas a gente consegue fazer uma imagem da topografia da amostra. Essa aqui é uma membrana de pólica prolactona. Ela foi feita através da técnica de airbrushing. Então, a gente fez uma membrana polimérica e pegou uma pequena amostra dessa membrana, colocou numa plaquinha, que a gente chama de stub, e depois recobre ela, pode ser com ouro, pode ser com carbono, no caso a gente usou um recobramento de ouro, para poder verificar a topologia dela. Na amostra anterior, a gente podia ver que não tinha nenhuma orientação preferencial, estava um emaranhado bem desorganizado. Aqui, nessa amostra em particular, a gente pode ver que já tem uma diferença significativa da outra para essa. Nessa condição, a gente utilizou uma rotação de 150 RPM. Então, a gente vai vendo, observando qual a rotação que fica melhor o alinhamento. Existem muitas patologias que podem causar algum problema de válvula. Tem crianças que nascem com dois falhetos só, e daí isso atrapalha o funcionamento. Tem crianças, principalmente em países que são em desenvolvimento, que elas têm febre reumática, e daí causa um problema também na válvula, uma das consequências da doença. O importante frisar também é que esse dispositivo aqui, ele não vai ficar assim para sempre, né? Ele é de um material que vai sendo degradado e o tecido vai crescendo. Então, no final, não vai ter mais material, vai ter só tecido, vai ter só a válvula normal. Então, ele não precisa durar para sempre, que nem as outras válvulas, entendeu? A gente pretende aprimorar as técnicas utilizadas, o design, a caracterização química, mecânica, e daí depois a gente passa para a parte de esterilização, e daí depois disso a gente vai verificar o comportamento biológico. São anos e anos de pesquisa que, assim, eu já entrei nessa sabendo que eu não ia sair daqui do mestrado ou do doutorado com um produto para vender, que, ah, vamos fazer teste clínico já. Isso é uma coisa que demora bastante tempo. Pesquisa realmente é paixão mesmo. Quem está aqui, quem continua mestrado, doutorado é porque gosta mesmo de ficar aqui, gosta de fazer isso. Assim, não sei se eu seria uma boa professora, ficaria só talvez com pena dos meus alunos. Música 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 Música